Hello galera! Vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje eu vim trazer o diário de gravidez do sétimo e oitavo mês. Por que eu estou fazendo um diário de gravidez separado do sétimo e oitavo mês e não no terceiro trimestre? O que acontece? Eu já estou com 37 semanas, então eu estou com medo do Teo querer vir, do Teo querer nascer. E eu não consegui chegar ao final desse terceiro trimestre bonitinho. Porque assim, eu quero muito que ele venha na data certa, bonitinho, né, das 40 semanas, certinho. Mas a gente nunca se sabe, não é mesmo, meus irmãos? Então como eu estou assim, sou mãe de primeira viagem, fico meio preocupada, eu achei melhor gravar o diário de gravidez do sétimo e oitavo mês. E vamos ver como que eu me comporto nesse último mês, né? Que eu já estou no nono mês, então vamos observar aí como que vai prosseguir esse último mês. Se der, eu gravo no final desse último mês, lá pelas 40 semanas, um diário de gravidez do nono mês, tá bom? Então, sem mais delongas, pra não ficar longo esse vídeo, vamos lá pro meu diário de gravidez do sétimo e oitavo mês. Bom, gente, esses últimos meses têm sido uns meses bem, bem, bem mais complicados do que eu achei durante toda a minha gravidez. Como vocês viram nos meus diários passados, os meus dois trimestres passados foram bem tranquilos, assim, com relação a toda essa questão de gravidez, a situação em si que eu me encontro, foi bem tranquilo, né? Eu consegui fazer várias coisas, consegui viajar, consegui fazer muita coisa. E agora, nesse final, nesses últimos dois meses, a coisa meio que pegou, de fato, sabe? Assim, a ficha caiu de que eu estou grávida e muito gravidíssima. Primeira mudança, assim, que eu notei nesses últimos meses foi a minha barriga, que cresceu absurdamente. No que ela não cresceu até o sétimo mês, como vocês acompanharam aí, né? No meu Instagram tem fotos e aqui no canal eu posto direto também os diários com as fotos. Então, a minha barriga, ela veio aparecer agora, no finalzinho, no finalzinho mesmo, desse terceiro trimestre, desses últimos meses, é que eu vim, tipo assim, ser notada como grávida, né? Como a barriga apareceu. Eu estou deixando fotos passando aí pra vocês verem o tanto que a minha barriga cresceu nesses últimos meses. Então, foi um dos primeiros sinais, assim, que eu notei de diferente, foi isso. Outra coisa, gente, foi o cansaço. O cansaço e o sono voltaram com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo. Principalmente no oitavo mês, que é esse mês que eu encerrei agora. Gente, Deus, eu ando muito cansada, eu ando com muito sono. Então, aquele sono do primeiro trimestre, assim, ele voltou três vezes mais. Porque é um sono, é um sono. E ao mesmo tempo que você tá cansada, tá com sono, você não consegue dormir durante a noite. Por quê? Esse cansaço e sono é durante o dia. Aí eu fico aquela moleza, eu fico aquela coisa durante o dia, querendo dormir, querendo descansar. E aí você meio que dá uns cochilas, dá um descanso. Mas durante a noite, que é o momento que eu tenho pra dormir, pra descansar, vocês acham que eu consigo dormir? Aí vem falta de ar. Aí vem o Theo cutucando a minha costela, que chega dói. Vem uma vontade no banheiro o tempo inteiro. Gente, de Deus, eu todo momento tô fazendo xixi. Parece que tem umas 30 mil horas que eu não faço xixi, que a bexiga tá explodindo, assim, eu tenho que ir lá esvaziar. Nossa, é horrível. Então, a todo momento eu tô indo ao banheiro, são várias idas ao banheiro, e eu acabo que não consigo dormir bem à noite. Eu acho que talvez por isso eu estou muito cansada no outro dia. Então, o cansaço, sono e as idas ao banheiro aumentaram pra caramba nesses últimos meses. Estão bem frequentes mesmo. E as idas ao banheiro não é só à noite, não. Durante o dia também. Então, a todo momento eu tô indo ao banheiro. Eu não posso ficar muito tempo longe de casa, ou ir pra algum lugar que não possa, que não tenha um banheiro que eu possa usar, né? Porque eu evito usar banheiros públicos, enfim, mas quando eu vou sair pra algum lugar, a gente já se programa, já penso na questão do banheiro. Eu fico, nossa, mas eu vou ter que usar o banheiro e tal. Então, eu tô evitando lugares em que não tenha onde eu fazer xixi, porque tá bem complicado. Outra coisa também que mudou, que tá mais frequente, são os movimentos do Theo. O Theo tá muito mais agitado, tá respondendo muito mais aos estímulos, aos comandos, sabe? A gente conversa com ele, o pai dele conversa com ele, põe a mão na barriga, ele chuta, ele mexe, ele responde, assim, com movimentos, sabe? Os movimentos dele tão bem, bem mais nítidos. A gente consegue já ver o pé, quando ele bota o pé, assim, a gente sabe que é o pezinho. Gente, é a coisa mais gostosa do mundo. Eu paro tudo que eu tô fazendo pra curtir aquele momento dele mexendo, sabe? Aquelas mexidas que ele dá. Às vezes dói e chega a sair água do meu olho. Porque ele cutuca minha costela de uma forma que parece que tá arrancando, assim, sabe? Mas é muito bom, muito gostoso. Eu tô amando esses movimentos dele. Então, assim, esses últimos meses ele tem mexido muito mais. E tá bem nítido mesmo, assim. Às vezes eu tô parada e a gente vê um pé passando, assim. É muito legal. Então os movimentos aumentaram demais. Nesse último oitavo mês, né? No finalzinho do oitavo mês, já entrando no nono, começou uns inchaços nos meus pés. Os pés começaram a ficar mais inchados. Sabe aquele pé de elefante que não tem tornozera, tudo reto? Pois é, eu estou daquela forma. Os meus pés tem dia que amanhece bem inchados. E eu tenho feito caminhada todo fim de tarde, colocando os pés pra cima pra circular bem o sangue, tentando me exercitar pra facilitar o desinchaço, né? Pra não ficar tão inchado. Então usar sandalinha, que é a botoa, sapatilha, já tá bem complicado, porque o pé tá bem inchado. Então eu tô preferindo os chinelinhos havaianos, os chinelinhos de dedo pra poder sair, porque é muito mais confortável. Então o inchaço nos pés começou agora. Outra coisa também foi o ganho de peso, gente. O que eu não ganhei de peso nos dois trimestres juntos, do primeiro ao sexto mês, eu ganhei nesses dois últimos meses. Eu sei que eu estou hoje pesando 69 quilos e 300 gramas. 69 quilos e 300 gramas, gente. Com 37 semanas. 37 semanas e alguns dias. Então daí vocês tiram. Engordei bastante, assim, do sexto mês pra agora, né? Se comparado aí nessa tabelinha, eu engordei bastante. Mas não cheguei a engordar nem 7, 8 quilos. Eu acho que não engordei mais do que 7 quilos na gravidez inteira, contando. Porque eu tenho que lembrar, olhando meu caderno de gestação, que eu já não lembro, quanto eu estava pesando no início. Mas era de 63, 74, uma coisa assim. E pra quem está com 69, então não engordei muito. A única coisa, como vocês viram nas fotos, barrei de crescer, o peso. Às vezes eu estou um pouco mais redonda aqui, mas não cheguei a engordar tanto. Mas engordei muito mais do que os primeiros semestres de gravidez. Esse último semestre eu estou bem inchadinha. As saltas de ar são bem constantes também agora. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou com muita dificuldade de fazer faxina na casa, de fazer caminhada, sabe? As caminhadas têm que ser bem mais lentas. Porque assim, eu fico ofegante. Não sei se vocês estão reparando no vídeo. A todo momento eu estou buscando respirar mais fundo, buscando ar. Porque realmente, gente, é como se ele estivesse aqui, sabe assim, espremendo aqui no diafragma. Eu não sei explicar o que acontece aqui dentro. Mas é uma falta de ar muito grande a todo momento. Então, se eu converso muito, me dá falta de ar. Se eu ando muito, me dá falta de ar. Se eu estou fazendo faxina na casa, às vezes eu tenho que parar, respirar, porque dá falta de ar. Então, a falta de ar está sendo uma coisa muito frequente nessa gravidez. Muito frequente, muito frequente mesmo. Graças a Deus eu não estou sentindo azia. Não tive mais problemas com azia. Aquela cremação, aquela coisa, aqueles enjôos. Gente, isso ficou no passado. Ficou lá naqueles trimestres atrás, né? Esse eu não estou sentindo nada disso. O único desconforto mesmo é essa falta de ar incensante, que é absurda. E a vontade no banheiro, essas coisas todas mesmo. Mas é normal, vai passar, é fácil. Daqui a pouco tudo passa. E como está com pouco espaço também dentro da minha barriga, eu estou comendo em porções menores para poder me alimentar bem e não ficar com fome. Porque se eu comer em porções maiores, fica aquela coisa, aquela fadiga cheia. Como se eu tivesse comido uma melancia inteira. Então fica aquela coisa assim muito, sabe? Eu não fico enjoando, eu não chego a vomitar. Mas fica aquela gastura assim de estômago cheio, pesado. Então eu estou preferindo fazer refeições menores, né? Em menos tempo, intervalo de tempo. Para poder me manter sempre alimentada. E ok, né? Nas minhas últimas consultas, nos meus últimos exames, deu um pouquinho de anemia. A doutora falou que é normal. Que é devido, né? O neném está sugando todas as minhas alergias. Então eu tive que... Eu nunca parei com sulfato ferroso. Desde o começo da gravidez, eu sempre vou tomar as vitaminas 7, de um ácido fólico, sulfato ferroso. O sulfato ferroso está presente na minha vida já há bastante tempo. E... Mas essa minha anemia também é devido à perda de sangue da outra gestação. Eu já estava... Eu estava vindo me recuperando de uma anemia. E logo engravidei. E aí as vitaminas estão indo para o bebê. Então acabou que eu estou com um pouquinho de anemia. Então esse último mês que resta agora, eu estou arrochando aí nas... Nos alimentos como ferro, beterraba, né? Fígado, feijão preto, enfim. Para poder repor essas vitaminas, além de um sulfato ferroso que eu estou tomando. Então deu um pouquinho de anemia, mas nada grave, nada demais. Tirando todos esses desconfortos, gente, o resto está sendo maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Estou conseguindo fazer tudo, assim. Estou saindo, estou me divertindo, estou organizando as coisas do Theo para a chegada dele, estou conseguindo trabalhar. Então está bem tranquilo, assim. Dentro dos limites, né? Dentro das limitações. Mas está sendo uma gravidez bem tranquila. O neném está bem, graças a Deus. Tamanho certo, peso certo. Medindo-te certo. E eu estou muito feliz, estou muito ansiosa. E eu quis gravar esse diário de sétimo e oitavo mês, justamente por isso. Com medo dele vir, e eu não consegui terminar o terceiro trimestre, e acabar não gravando esse vídeo, porque ele já vai mudar a rotina, já vai ficar tudo muito agitado. Então eu decidi gravar logo, já mandar para o canal, já que eu terminei o oitavo mês agora. Está tudo fresquinho na cabeça ainda. Então é isso, gente. Eu espero muito ter ajudado vocês com essas dicas, com esses sintomas aí. E espero que vocês tenham se identificado. Comenta aqui embaixo quais foram os seus sintomas aí do sétimo e oitavo mês. Vamos compartilhar com as amigas, porque às vezes o que eu senti, vocês não sentiram. Enfim, é isso, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe o like, se inscreva no canal, tá bom? Para não perder mais nenhum vídeo. Beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.